Quantos de vocês lembram da mensagem da semana passada? Tem que lembrar, né? Vocês conversaram hoje sobre ela no grupo familiar de vocês, né? Se o seu líder não conversou com você sobre a mensagem de sábado passado, ele está errado. Você tem que falar assim, líder, a gente precisa falar sobre a mensagem do culto de semana passada. Senão ele está fazendo algo errado lá, ele é um rebelde. Não se sujeitem a rebeldes, tá bom? E esse silêncio é o quê? Vocês precisam ver daqui de cima como os aposentadores olham para a gente quando a gente fala essas coisas. Amém? Legal? Semana passada eu falei sobre livres para amar. E eu usei duas palavras assim que me chocaram quando eu estava lendo um livro. Que o versículo diz Assim como Cristo nos amou, nós podemos amar. Assim como. Ou seja, existe a mesma capacidade em nós de amar o próximo, amar as pessoas. A mesma capacidade que existe em Cristo. Sabe o mesmo amor que existia em Cristo quando ele morreu na cruz por mim e por você. Nós podemos demonstrar esse mesmo tipo de amor. Esse amor incondicional. E eu estava refletindo sobre o que que existe em mim que me impede de amar assim como Jesus me amava. Me ama. E aí eu descobri. Isso é a mensagem da semana passada. Procure lá no YouTube para eu escutar. Mas o final da história era que existe um egoísmo em mim que me impede de amar como Jesus me amava. Me ama. Existe algo maior em mim de querer tudo por mim e para mim que me impedia de amar, que me impede de amar como Jesus me ama. Então a gente sabe que nós queremos amar. Nós queremos ser bons, mas existe um problema que nos impede de fazer isso. E aí eu quero falar hoje sobre qual é a solução, como Deus resolveu esse problema, para que nós possamos hoje ter realmente esse mesmo amor que existe em Cristo Jesus por nós. E o título da minha mensagem hoje é A Natureza do Amor. A Natureza do Amor. Eu sei que parece confuso, mas a gente já vai chegar lá. Somente quando eu me liberto de mim mesmo, é que eu me encontro livre para amar. Somente quando eu me liberto de mim mesmo, é que eu me encontro livre para tomar atitudes de amor por pessoas, pelo próximo. Somente quando eu me liberto do meu egoísmo, do meu eu e das coisas para mim, é que eu consigo tomar atitudes de amor. É que eu me vejo livre para amar. Só que Paulo, um dia ele chegou nesse mesmo raciocínio que nós estamos trabalhando hoje aqui. E ele estava pensando assim, ei, eu tenho desejo de fazer o bem. Mas nem sempre consigo. O que é que existe em mim será que quando eu tento fazer o bem, eu não consigo. E aí ele descobre que o problema dele não era na vontade dele, nem na mente dele. Mas ele encontra um problema na natureza dele. Ele descobre que ele tinha nascido do pecado, foi concebido em pecado. E o pecado nos leva a ser egoístas. E aí sim, laranjeira não dá maçã. Não tinha como uma árvore que era pecado dar o fruto chamado amor. Não tinha como. E ele descobre isso dentro dele. Quer ver o que ele fala em Romanos 7, 18 a 23? Ele diz assim, sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Ele tem desejo de amar, mas não consegue. Pois o que faço, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Guerreando contra a lei da minha mente. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Olha o que Paulo está tentando descrever pra gente. Paulo nos ensina que apenas uma disposição mental. O desejo de realizar o que é bem, o que é bom. Não vence a natureza do pecado que existe em mim. Não vence a natureza do pecado que existe em mim. Não basta eu querer pensar igual a Deus. Ou colocar em uma lei sobre mim. Pra que eu cumpra essa lei. Eu nunca vou conseguir cumprir. Porque não basta eu ter uma disposição mental. O desejo de realizar. A lei que habita no meu corpo. A natureza que existe em mim. Ela é contrária a minha vontade. E ela acaba me impedindo de fazer aquilo que eu quero. Vocês entendem isso? O desejo de fazer o bem ou de amar. Não te faz livre do pecado. Continuamos presos por uma lei que existe em nós. A lei do pecado. Ele está explicando aqui que somos egoístas por causa do pecado. O fruto do pecado é um egoísmo em nós. Por melhor que sejam as minhas intenções e os meus pensamentos. Eu acabo sendo egoísta. E aqui eu coloquei um daqueles exemplosinhos bestas. Que ajudam a gente a entender as coisas. Mas imagine você com seu namorado. Ou você com a sua namorada. Ou você com seu esposo. Ou você com a sua esposa. E você está naquele dia onde você acorda. E você está feliz. E você fala assim. Quer saber? Hoje eu vou servi-lo. Servi-la. Hoje eu vou fazer o que ela quiser. Hoje eu vou fazer o que ele quiser. Vai ser assim. Eu vou agradá-lo hoje. Vou agradá-la hoje. Só que passa meia hora. Aí você recebe um WhatsApp. Cara, vai ter um churrasco. Ou então é uma amiga convidando para sair. Ou então você vê no Insta que vai rolar uma festa. Não sei aonde. Você quer ir. Você vê lá no Facebook que a galera está marcando um evento. E você quer ir. Você lembra que tem aquele evento. E você quer ir naquilo. Só que na sua mente. Você quer agradar o próximo. Agradar o seu namorado. A sua namorada. Mas dentro de você. Existe uma vontade imensa. De fazer aquilo que você quer. Vocês estão me entendendo aqui? Não sei se vocês já passaram por isso. Eu passo bastante por isso. E aí começa. Nesse momento que você descobre. Cara, eu tinha decidido que eu ia. Eu já tinha até prometido. Não, amanhã a gente vai fazer o que você quiser. Eu já tinha até prometido. Eu já tinha. Aí quando você recebe aquele convite. Aí começa. A sessão do convencimento. Então, o que você acha se fosse de tarde. Aonde você quer. De noite. Aí começa aquele negócio todo. Aí não, mas você disse que a gente ia fazer o que eu queria. Bá, bá, bá. Começa. Estou expondo o meu relacionamento para vocês. Está bom, pessoal? O churrasco sempre ganha. Amém. Amém. Ela disse que o churrasco sempre ganha. E eu disse, amém, pô. Mas começa essa discussão, então, do convencimento. Quem vai convencer quem? Na verdade, agora as duas partes já estão lutando pelo que elas mesmas querem. No final, no final, no final. Se você não cuidar, isso vira em briga. E se isso virar em briga, a última frase que sai é, mas eu quero. Você percebe? Você acordou naquele dia com o desejo de fazer o bem para o próximo. Mas no final você está gritando, mas eu quero. O egoísmo já se revelou. Entenderam o meu exemplo besta? Entenderam como é fácil? Mas é sobre isso aqui que Paulo está falando. Ele fala assim, eu acordo todos os dias falando, eu vou cumprir a lei de Deus. Eu vou ser uma pessoa boa. Mas no fim, a natureza pecaminosa vence toda a lei e acaba só pecando. Não tem como você, pelo convencimento da mente, transformar a sua natureza. Por isso que cristianismo não é pensamento positivo. Não adianta você querer pensar nem versículos. Se você não tiver transformado a sua natureza. Eu quero fazer o bem, amar as pessoas, mas não consigo. Pois a solução não está em querer, mas em deixar a carne e viver pelo Espírito. A solução não está em você querer fazer o bem. Ah, mas a minha motivação era boa. Não está nisso. A solução está em você deixar a carne e viver pelo Espírito. E isso só é possível nascendo de novo pela fé em Jesus Cristo. A única forma de você deixar a natureza pecaminosa é nascendo de novo pela fé em Jesus Cristo. Só Jesus tem a solução. Essas pessoas que vieram aqui, fizeram essa oração, confessando que aceitam a salvação em Jesus Cristo. Agora elas se tornaram nova criação. Ou seja, as coisas velhas passaram. A natureza pecaminosa passou. O pecado ficou para trás. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje não existe pecado na vida dessas pessoas. Mas elas são uma nova criação. Existe um futuro brilhante na vida delas agora. Para frente na vida delas agora. E a única solução foi encontrar em Cristo. Porque Cristo ele muda. Ele coloca, ele nos dá uma nova chance, um novo começo. Ele é quem nos livra da condenação do pecado. E vocês já conhecem esse versículo, mas eu quero ler de novo. Romanos 8, 1 a 4. Porque diz assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus nos livra da condenação do pecado. A condenação do pecado, nós tínhamos uma natureza pecaminosa. Estávamos todos condenados a morte. Mas em Cristo Jesus ele transforma, ele tira isso de nós. E nos dá uma nova natureza. A ponto de não podermos mais ser condenados. Portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do espírito de vida. Me libertou da lei do pecado da morte. Não era isso que Paulo estava falando. Existe uma lei dentro do meu corpo. Dentro do, que mexe nos meus membros. Que faz o meu corpo agir, a minha carne agir. E essa lei é egoísta, essa é a lei do pecado. Mas agora aqueles que estão em Cristo Jesus, não sofrem mais condenação. Porque eles foram salvos da lei da morte, do medo, do pecado. Pela lei do espírito de vida. Ou seja, passa a existir um novo você. Nós falamos sobre isso, não falamos? Falamos sobre nascer de novo. O versículo continua dizendo assim. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Ou seja, a lei tentava convencer a minha mente de que eu poderia ser bom. Mas por que ela foi enfraquecida por quê? Por causa da carne. Da minha natureza pecaminosa. Então eu queria fazer o bem, mas não conseguia. Vocês estão entendendo o versículo? Deus o fez, enviando o seu próprio filho. Ou seja, Jesus é a solução. O filho de Deus é a solução. A semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Que não vivemos segundo a carne. Mas segundo o espírito. Ou seja, se a sua natureza for transformada de natureza carnal pecaminosa. Para uma natureza de vida e espiritual. Você cumpre a lei por quem você é. E não porque você deseja ser bom. A sua natureza, ela já não mente mais. Ela fala a verdade. A sua natureza não faz o mal. Ela faz o bem. Você é um outro tipo de árvore agora. Laranja não dá maçã. Laranjeira não dá maçã, mas laranjeira dá laranja. Você mudou a essência de quem você é. Você foi transformado em uma nova criação. Agora em Jesus a minha natureza se torna espiritual. E sou livre da lei do pecado. Que gera o egoísmo. Isso é nascer de novo. É por isso que no evangelho de João nós encontramos no capítulo 3, versículo 6. A seguinte afirmação. E é assim. Quem nasce da carne é carne. Mas quem nasce do espírito é espírito. Ou seja, não tem como quem nasce da carne ter as atitudes de quem é espírito. E não tem quem nasce no espírito ter as atitudes de quem age na carne. E nasce do espírito. É espírito. Isso é nascer de novo. Quando nascemos de novo, nos encontramos em Cristo Jesus. Nos tornamos uma nova criação. As coisas velhas ficam para trás. Surgem coisas novas. Ou seja, éramos carnais. Escravos do pecado. Portanto, egoístas. Mas ao crermos em Jesus e recebermos o seu amor por nós. Nos tornamos uma nova criação espiritual. Nós temos comunhão com Deus agora. Porque nós temos a mesma natureza de Deus. Nós nos tornamos espírito. E Deus é espírito. Perceba isso. A gente precisava de um curso de mil horas para explicar essa parte aqui. Eu vou falar nessa frase só. Ao recebermos o seu amor, o amor de Jesus por nós. Nos tornamos uma nova criação espiritual. Nos tornamos filhos de Deus. Nós nascemos de Deus. A sua imagem e semelhança. Nós não estamos tentando copiar as atitudes de Deus. Nem tentando copiar as atitudes que Deus diz ser certa. Nós não estamos tentando nos convencer na mente de que podemos mudar. Nós somos transformados em natureza. Nós nos tornamos espírito. Nós começamos a ser chamados como filhos de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você é um filho de Deus. Se você é filho de Deus, o DNA de Deus está em você. Se Deus é espírito, você também é espírito. Se Deus é amor, você também é? Você é a imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor. 1 João 4, 7 a 8 diz o seguinte. Amados, amemos uns aos outros. Pois o amor procede de Deus. Não é a ira, não é a condenação que procede de Deus. O amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. É nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. A natureza de Deus é amor. A essência de Deus é amor. Filho de Deus, nasce com o DNA do amor. Nasce como um espírito. Nasce de novo. Você nasce pela fé em Cristo Jesus. Você é transformado na sua natureza. E nós não precisamos mais tentar nos convencer mentalmente de que precisamos ser bons. Mas o fruto que flui de nós é bom. Vocês estão me acompanhando? Pelo misericórdia, por gentileza, fale que sim. Perceba que aquele que ama é nascido de Deus. O que nasce de Deus, ama. O que não nasce de Deus, não ama. Se não é nascido de Deus, aquilo pode ser uma atitude muito bonita, mas não é amor. Ah, sabe pastor, eu estou namorando ele lá, ele me ama muito, mas ele não é da igreja. Não ama. Ele tem atitudes generosas a seu respeito, tem atitudes de várias formas, mas aquilo não é amor. Ele não é nascido do amor. Não é porque eu amo, preste atenção nisso. O versículo não está dizendo assim, porque você ama, você vai nascer de Deus. Não é por obras. Ele não está falando isso. Ele está falando assim, porque eu nasci de Deus, eu amo. Ele não está falando, se você tiver atitudes de amor suficiente, aí você vai poder nascer de Deus, que é amor. Mas ele está falando, porque você nasceu de Deus, que é amor, agora você ama. É por isso que em 1 Coríntios 13, agora aqui eu gosto dessas duas palavras. Lembra do assim como? Agora eu quero falar dessas duas palavras. Ainda que. Olha o que está escrito aqui, 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, diz assim. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ressoar é copiar o movimento. Você pode estar falando a língua dos anjos, falando a língua dos homens, mas você só está copiando alguém, você não é. Volta o versículo lá por gentileza. Não serei. Não, o primeiro, isso. Se não tiver amor, serei como o sino. Eu não serei algo original, eu serei algo que é tocado por alguém, que copia o movimento, que emite sons em cópia. Vocês entendem isso? Serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. O 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Porque você só é, se você nascer de novo. Você não é, se você tiver as atitudes corretas. Vocês estão entendendo? Então, por mais que você profetize, tenha uma fé que mova montanhas, saiba falar com sabedoria, tenha todo o conhecimento do mundo. Você não é. Você só copia. Você só copia. Não serei. Se não tiver amor, se não tiver essa nova natureza, não serei. Nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso valerá. Ou seja, eu posso ter as obras mais bonitas, as atitudes mais lindas. Mas se eu não tiver nascido de novo no amor, se não tiver amor, são obras mortas. Não tem validade. Ainda que, ainda que eu tente e me esforce para ser bom e amar. Se não tiver amor, a minha atitude não tem valor. Se não tiver nascido de Deus, que é amor, eu não estarei amando. Ainda que eu conseguisse fazer o bem, não seria amar. Ainda que eu conseguisse fazer a coisa certa, isso não seria amar. Pois amar é uma atitude de quem é livre. E só é livre quem nasceu de novo. Está longe da condenação pelo perdão dos pecados em Cristo Jesus. Ainda que eu tentasse copiar a Deus, não teria valor. Pois o amor existe apenas naqueles que nascem de Deus. Nascem do amor. A natureza do amor. Nós não precisamos nos convencer a ser bons. Nós precisamos da natureza do amor. Nós precisamos transformar a essência. Nos livrar da natureza pecaminosa, através da obra de Jesus Cristo. Única, exclusivamente, através da obra de Jesus Cristo. E manifestarmos a nossa nova natureza. Que é amor. Somos filhos do amor. Manifestamos o amor. Temos no nosso DNA o amor. A natureza do amor é espiritual. E encontramos em Deus. Pois Ele é amor. Nos tornamos espirituais ao nascermos de novo. E passamos a amar, pois somos amor também. Meu Deus. Esse silêncio é porque vocês não estão entendendo nada? Quantos de vocês entenderam que são amor? Quantos de vocês já receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês? Quantos de vocês sabem que nasceram de novo? Se você nasceu de novo, você é uma nova criação. Uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram coisas novas. A sua natureza não é o pecado. Você não é dominado pelo pecado. Mas a sua natureza é o amor. Você manifesta o amor. O fruto que flui em você é o amor. Você é um ser espiritual. E quantos de vocês sabem qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22. Qual é o fruto do Espírito? Para um culto de jovens, vocês são muito quietos. A gente vem num culto de domingo aqui. É mais animado que isso. No fruto do Espírito é... O fruto do Espírito é... Amor. Amor. Perceba, se você é um ser espiritual. Você nasceu de Deus que é Espírito. Você nasceu de Deus que é amor. O seu fruto é... Amor. E a maravilha disso tudo é que... Não existe esforço para isso. Isso faz parte de você. Sabe o que é a renovação da mente do cristão? Não é a tentativa de buscar conhecimento bom... Para que ele copie conhecimento que vem de fora. A metanoia... A transformação de mente do cristão... É o reconhecimento de quem ele é na sua natureza. Na sua essência. Nós não estamos buscando conhecimento de fora para tentar copiar. Nós recebemos conhecimento de quem nós somos. Isso é metanoia. Muitos de nós temos confundidos. Eu preguei sobre isso quarta-feira no Bioweb Church. Se você não tem escutado Bioweb Church, escute. Toda quarta-feira às 22h45. Se você tem perdido aquelas mensagens, você está deixando de ser edificado. E conhecer um pouco mais de quem você é. Escute mensagens. As mensagens, elas não falam daquilo que deveríamos fazer para tentar copiar a Deus. As mensagens que são pregadas aqui, que são pregadas no Domingo, que são pregadas no Bioweb, que são pregadas por nós. Elas estão falando sobre quem nós somos em essência. Sabe, quando eu falo que você é amor... Põe o versículo de novo, por gentileza. Galatas 5, 22. Eu estou falando o seguinte. Eu não estou falando assim, ó. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. E essas coisas aí você tem que conhecer e tentar ser alegre, tentar ter paz, tentar ter paciência, tentar ser amável, tentar ser bondoso, tentar ser fiel. Isso a lei faz. E a gente viu que a lei não corrigiu coisa nenhuma. Deus mudou a nossa essência, nos fez um ser espiritual. E o fruto do Espírito, aquilo que nós temos, o que nós somos. Nós somos amor, nós somos alegria, nós somos paz, nós somos paciência, nós somos amabilidade, nós somos bondade, nós somos fidelidade. Enquanto, enquanto você buscar essas características, para tentar copiar isso, você nunca vai conseguir. Mas quando você começar a compreender o versículo e a Bíblia, e que ela está falando a respeito de quem você já é, aí você vai começar a viver e experimentar essas coisas. É assim que funciona. É assim que funciona. O fruto é o amor. Uma laranjeira dá laranja. O fruto de quem é amor, é amor. O seu fruto é amor. Você não precisa convencer a laranjeira a dar laranjas. Ela sabe que ela é uma laranjeira. Automaticamente, ela dá laranja. Entende? Nós não precisamos nos convencer de que nós podemos ser bons em Deus. Nós já somos bons. Só precisamos nos convencer disso. Nós já somos amor. Só precisamos nos convencer disso. Nós já somos fiéis. Só precisamos nos convencer disso. Você já é. Você já é. Você já tem a natureza do amor. Você já é. Você já tem a natureza do amor. Deus então ofereceu uma mudança de natureza para nós. Nos ofereceu por amor o perdão dos nossos pecados. Para sermos livres do egoísmo. E sermos livres para poder amar. Pois só quem é amor está livre para amar. Continuem abençoados. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos. Deus tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem. A mesma, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o zoe, a vida eterna, a mesma vida, Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é, é maravilhoso. Como é bom. E quando você sabe quem você é, é maravilhoso.